Fala pessoal, beleza gente? Estou de volta aí, hein? Estou chegando aí, já chegando aí, muito bem aí, mandando aquele abração fortíssimo aí pra você que está sempre aí prestigiando os meus vídeos aí no canal Camino Certo Seja muito bem-vindo a mais um modelo de casa, dessa vez eu trajo uma casa super fofa uma casa pequena, construindo os dois quartos, tá bom? Esse aqui é o modelinho da Débora, a Débora que vai construir uma casa assim, no interior Então eu trago aqui, olha, muito da hora mesmo, tá? E serve muito bem pra você, tá bom? Você que quer construir uma casa pequena, eu trago aqui este modelo Deixa eu virar aqui pra gente ver a planta da casa, olha Esse é o visualzinho da casa, tá? Eu coloquei o Débora, um murinho assim, ó, só pra ficar bacaninha, tá? No seu projeto só estava a casa, tá bom? Mas aí assim, qualquer coisa é só você me falar Esse detalhe aqui é uma areazinha de serviço, que eu coloquei na lateral, bem próximo à porta de cozinha Que eu vi que na sua planta não tinha Lembrando, pessoal, que meu e-mail fica na descrição do vídeo, tá bom? Caso você queira transformar a sua planta baixa em 3D Então fica lá na descrição do vídeo, bem embaixo aí Ok? Então aqui, ó, o modelinho de planta Ok? Só virar aqui, ó Pra gente ver bem de perto Ela tem uma sala, é uma planta simples, tá bom? Tem uma sala aqui e uma cozinha Aqui nós temos um quarto maior Esse detalhe branco aqui, ó, é a laje Que ela cobre o banheiro Que aí é colocada a caixa de água ali Em cima, tá? E aqui um quarto menor no fundo Projetinho simples, porém, muito bem articuladinho, né? Fica assim uma casinha bem fofa lá Casinha com telha Ela seria assim, com telhado e tendo aí um forro, tá? Essa parte branquinha que daqui a pouco a gente vai ver Por dentro ali, seria um forro PVC branquinho Pra não ficar aparecendo o telhado Que fica bem bacaninha aí a casa Deixa eu trazer um vídeo Passando ali por dentro Que aí a gente confere a casa com mais cuidado De uma visão diferente, ok? Aí seria aqui, olha A fachada de frente da casa Coloquei uma calçada Coloquei uma cerquinha madeirada aí na frente E aqui um portão único, tá? Um portão social Esse é o quintal Claro que o quintal é maior, tá? Aqui é só uma ideia Pra apresentar aí o desenho 3D Beleza? Aqui é a porta da sala E nós vamos entrar aqui, olha só Coloquei aí na cor verdinha Aqui é a sala de frente, ó Ligado ali a cozinha, tá? Só tem essa porta no meio aqui, né? Uma abertura no meio Onde você tem a cozinha ali No meio ali eu coloquei a mesa de jantar Bem próximo da cozinha Aqui, ó Que ficou muito fofa mesmo Pia, geladeira Algumas mobílias dentro Ali naquela porta Como eu falei mesmo Nós temos ali a lavanderia Uma varandinha na lateral ali Aqui, ó Você observa aí que a casa Ela é de telha Mas ela tem aí Um forro Isso aqui é pra dar uma ideia De um forro branquinho, tá? Tá bom, Débora? E aqui foi colocada aquela laje Você viu que tem lá uma caixa Fica em cima aí do banheiro Deixa eu ver aqui dentro, ó Lá tem uma laje Onde comporta ali a caixa de água Ali em cima Por dentro do telhado Tá? Que é o certo Algumas pessoas botam a caixa No lado de fora Mas ali a caixa ficou guardadinha Lá dentro Aqui um quarto menor nos fundos Olha, que coisa fofa Tem um guarda-roupinha menor Tá? E o quarto de maior Na frente aqui, ó Que seria o quarto de casal Olha lá que charmoso Olha Todo no rebaixamento de PVC Ok? Podendo também ser de laje Caso você queira fazer a casa com laje Também vai ficar muito da hora mesmo Tá? As janelas em brindex Bacaninha ali E aí eu termino o vídeo aqui, ó Na cozinha Vamos apresentar aqui a cozinha Mais um pouquinho Tá? Ali, ó Com uma sala Olha lá que bacana que ficou É uma casa de aproximadamente assim Sete por sete Tá? Essa é a metragem da casa Ok? Tem até a metragem na planta aí Que a Débora mandou Uma casa com um telhado, duas águas Que seria uma varandinha lateral Aqui seria uma varandinha lateral Onde teria aí A área de serviço Finalzinho aqui O terreno, olha Apresentando a casa por trás ali Olha lá que bacana Olha lá que bacana E aqui nós vamos ali na frente da casa Mais uma vez, olha Beleza, Débora? Tá aí seu modelo de casa Que ajuda muito na hora de construir Então o 3D Então o 3D Ele tem dado uma ideia bem bacana aí Que você já tem aquela noção da sua casa Prontinha aí Ok? Qualquer coisa É só me falar Tem meu e-mail aí na descrição do vídeo Você que tem aí uma planta baixa Quer transformar em 3D? Então vá lá, manda um e-mail Já fica sabendo rapidamente Que o e-mail é automático, tá bom? Você manda um e-mail e já recebe automaticamente as informações aí Certinha aí no e-mail Valeu Um abraço E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo Tchau